Olha, é um vídeo que eu começo, assim, mais feia do que o outro, né amiga? Mas faz parte, né? Porque hoje a gente vai testar vários produtos de pele de BM Beauty, talvez dentre outras coisas aqui. Vamos ver depois de como for aqui o vídeo, porque tem bastante produto da Bru pra testar. Eu quero testar tudo assim, bem minuciosamente, porque eu sei que ela relançou tudo. Então, tô aqui, né? Sobrancelhuda, taturanística, com a cara apagada. Mas a gente resolve isso junto aqui com isso. Produto da Bruna. Oi, lindos, lindos, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes e no vídeo de hoje, como a gente já viu, a gente vai testar aqui em primeiras impressões, né? Estes lindos produtos da minha amiga maravilhosa, Bruna Malheiros, que relançou toda a linha dela. Agora vem com o nome de BM Beauty, beleza em mudar. Eu achei maravilhoso. Recebi, inclusive, o Cleansing Oil e o Cleansing Balm dela. Tô doida pra testar também. Inclusive, se vocês quiserem vídeo, já comenta aqui embaixo, deixa um like e me fala, tá? Que tiver bastantão comentário, eu venho e testo em algum vídeo aqui junto com vocês, esses outros dois também, tá? E assim, foi muito engraçado, porque eu não participei da campanha, né? Da marca da Bru, e a maioria das pessoas sabem que eu, a Bru e a Gabi, a gente é muito amiga, né? Eu, a Bru Malheiros e a Gabi Machado. E aí muita gente veio me questionar, muita gente não, mas algumas pessoas, tipo umas duas, mentira. Algumas pessoas vieram me questionar sobre isso. Bruna, tão brigadas. O que aconteceu? É treta! Não aconteceu nada, tá, gente? Só que assim, a campanha da Bru foi com modelos, né? De tons de pele ali, diferentes do dela e tudo mais. E além do mais, no dia eu também não tinha como ir pra São Paulo. Então, não tem nada de briga, tá? A gente sempre se ajuda muito, a gente sempre... Até esse ano, a gente não conseguiu trocar tanta figurinha com relação ao produto. Tanto é que eu vou testar agora. Eu realmente não testei ainda. Mas, mais por causa de correria. Mas a gente se ama muito, gente. E não é porque a gente não posta, que a gente tá brigada, tá bom? A gente vive no off também. Mas, enfim, gente, eu tenho que valorizar essa coisa porque eu sei que isso aqui custa dinheiro, tá? E tu quer público final? Valoriza quando a empresa faz um cartucho bonitinho, se preocupa com uma logo, com uma identidade visual. Porque tudo isso aqui é trabalho de alguém. Então, tudo isso aqui gera um custo pra marca, mas agrega muito valor ao mesmo tempo, né? Tá lindas as embalagens, eu amei esse tom de beijinho. E aí o pó também tá com a logo, ó, impressa aqui em cima. Tá muito bonito, tá muito minimalista, assim, muito chique, né? Parece marca de gringa, assim, skincare gringo, sabe? Nem falo americana, falo, tipo, marca mais, tipo, europeia, assim, sabe? Não sabe? Também não, mas enfim, parece. A Brum me mandou aqui dois iluminadores flashing blue e dois iluminadores marmalade, que é o iluminador cremoso dela, que já é, assim, muito maravilhoso. Só que agora tem cor nova. Vocês estão vendo os swatches aí dos dois marmalades, do mais clarinho pro mais escuro. Esse um pouquinho mais escuro, que na verdade não é escuro, é um tom médio, é a cor Chantilly, achei, né? Que tá escrito numa outra fonte. Ai, que lindo que tá os detalhes, amiga, tu arrasou. Chantilly e a outra é Marshmallow, que é uma cor que eu acho que vai dar super certo para o meu tom de pele, então eu tô muito empolgada pra usar. E é aquilo, né, gente? A Bruna é minha amiga e tudo mais, então é óbvio que eu admiro demais, ela sou fã número um. Mas aqui eu vou falar pra vocês a minha opinião com os produtos. Eu conheço a minha amiga, tá? Então, assim, não vai pensando que vai dar treta, que vai dar ruim, porque é muito difícil, gente. A Bruna é muito detalhista, sério, ela é muito detalhista mesmo. Então, né? Mas vamos ver, vamos tomar aqui pra testar. Olha que coisa mais maravilhosa esse... Nossa Senhora, Edição! Aproxima isso aqui, porque essa imagem tá sensacional. Tá muito lindo, amiga, meu Deus! Eu vou aplicar aqui, eu tô com a pele molhada, tá? Não selei ainda. Primeiro com um pincelzinho e vou só espalhar com o dedo pra mostrar pra vocês que também dá. Porque eu conheço o Chantilly já, né? Que é a outra cor, que eu até já testei aqui com vocês em um outro vídeo. Vou deixar aí nos cards dos outros produtos da Bru. Olha que lindo, gente! Esse tipo de iluminador, ele tem que ser muito bem feito, sabe? Tem que ser realmente fino, com uma mica muito microprocessada pra dar o efeito de glow, sem deixar a pele com textura. E o Marmalade é, tipo, um ótimo exemplo de como se faz isso. Eu tô até com contorno cremoso, então se invadir o contorno não tem problema, tá? Mas, ó, tu pode deixar ele assim bem sutil, que não tá tão sutil assim se tu for ver, né? Porque quando a luz bate, vem assim, aí parece o quê? Aquele glow que vem de em dentro mesmo. Ou tu pode deixar um pouquinho mais forte, aí fica a teu critério. É só tu deixar ele mais concentrado. Desse lado aqui, eu vou aplicar com o pincel e vou esfumar, esfumar, esfumar com a esponjinha. Ele não seca tão rápido, então tu não precisa ficar te preocupando, assim, tipo, meu Deus, vai colocar esse negócio e vai ficar toda manchada. Não, pode ir na calma, vai na raça, vai na mori. Tu pode usar, inclusive, antes da base, né? Tu pode misturar com a tua base, tu pode usar com hidratante. Então, é um iluminador multifuncional e realmente é pau pra toda obra. E é bonito o bichinho, gente, viu? Nossa, que cor linda. Essa aqui eu só tinha visto em foto e eu fiquei muito feliz que é brulão só uma cor, assim, pra quem é bem branquela. Porque o outro eu conseguia usar, mas ele ficava ainda levemente com o fundinho amarelo, porque ele é dourado, né? Na minha pele, que é muito clarinha. Mas fica lindo em quem tem pele um pouquinho mais escuro. Da minha pra cima já fica bonito, mas esse aqui... Nossa, perfeição. Olha isso. E ele fica fininho na pele, ele não cria degrau, é fácil de espalhar. A textura dele é sensacional, é homogêneo, não deixa essa cor... Meu Deus, o que que saiu aí? Eu não sei. Não deixa essa sensação, sabe? De pele grosseira. Ai, maravilhoso. Minha amiga arrasou, né? Pode falar aí. Agora temos dois iluminadores da coleção Flash and Bloom, que ela lançou quatro cores, que é uma edição limitada. E aqui eu tenho o Lily e o Tulipa. Vocês estão vendo os swatches deles aí também. São iluminadores com o fundinho rosa. E eu achei isso muito, muito maravilhoso. Eu amo iluminador com fundo rosado. Um dos meus maravilhosos... Maravilhoso... Um dos meus preferidos é o Show Gold da MAC, que tem justamente essa proposta. Então, assim, suspeitíssima pra falar. O meu outro preferido é o Snow Flush, se não me engano, que é da MAC também de edição limitada, que é bem rosa. Eu tô com expectativa muito alta. Vamos ver. Com a pele umedecida, então, ainda, né? Com o Marmalade por baixo, eu vou começar com o Tulipa, que é o mais clarinho. Tá, querida. Gente, que lindo, que maravilhoso. Ele tá na mesma fórmula dos outros, tá? Que eu já tinha mostrado aqui pra vocês, que eu saiba, não mudou nada com relação à fórmula. Esses aqui são só duas cores, né? Quatro cores que entram pra essa linha do Flash and Bloom. Mas, nossa, que coisa linda. Olha isso. E a mesma coisa da outra questão. O iluminador, pra mim, gente, tem que ser versátil. Sabe? Não precisa necessariamente ser um iluminador super pá, espelhado, não sei o quê. E outra coisa, só um parêntese. Eu tô colocando bastante produto, porque ainda vou selar a pele. Então, não te preocupa de tá muito forte agora, porque o pó depois vem e tira um pouquinho, tá? Mas, pra mim, o iluminador tem que ser versátil nesse sentido de que eu consigo dosar a quantidade que eu quero. Eu não fico presa a um efeito só. Tipo, ah, eu só vou conseguir fazer o iluminado com esse produto mais levezinho, ou mais médio, ou muito pá. Eu gosto de eu poder decidir, sabe? De acordo com a minha vibe do dia, de acordo com a maquiagem que eu vou fazer, o evento, a ocasião, enfim. Então, é exatamente o caso desses iluminadores da Bru. Assim, como os meus também. É a mesma pegada, tá? A mesma vibe. E, gente, a comparação, quando eu falo de iluminador, é meramente informativa. Porque eu sei que vocês que me seguem conhecem meus iluminadores, estão acostumadas a ver eu usar aqui. Mas, assim, a gente é amiga, a gente não tem essas frescuras de competição. Tem espaço pra todo mundo, a gente torce, a gente apoia uma outra, tanto que eu tô aqui, a Bru resenha meus produtos. Não tem nada disso, tá? Mas, como a internet gosta muito, né? De criar picuinha, assim, com qualquer coisinha, como vocês viram, já estavam pensando que a gente ia brigar, que a gente não se falava mais. E não. Nada a ver. Eu e a Bru, a gente é amiga, já acho que há uns oito anos, viu? É muito tempo. Então, assim, é o tipo de iluminador, tanto eu quanto ela, né? Como maquiadora que a gente gosta. A gente tem um estilo de maquiagem e de maquiar com alguns gostos muito parecidos, assim. Apesar de eu ser um pouco mais, né? Linda, drag queen. A Bru já é mais sofisticada, ela tem uma coisa mais clássica, que é maravilhosa também. Mas pra acabamento, eu vejo que a gente é muito parecida. A Gab também, sabe? Então, é isso aqui que eu gosto. Coloquei menos, tá? Fica mais sutil. Coloquei mais, fica médio. Coloquei mais ainda, fica muito pá. Espelhado, brilhantístico, entendeu? Esse é o tipo de iluminador que eu compro, que eu amo, que eu recomendo e que eu não vivo sem. E tá muito bonito, né? Até vou abaixar um pouquinho. Mas, ó, abaixei um pouquinho a luz pra vocês verem bem a cor dele. De novo, ele vai ficar meio marcadinho. Ainda não apliquei pó aqui nessa região, tá? Mas, ó, mesmo sem pó nessa região, que é comum que dê essa leve... Como chama, gente? Marcadinha na transição aqui. Ainda assim, tu vê que ele não deixa degrau. de tão fininho que ele é, mas fininho sem deixar de ser... Pá! A gente gosta disso, não é obrigada a não brilhar, né? No outro lado, troquei de pincel, vou aplicar o Lily. Que, ai, gente, tá com jeito de ser mais maravilhoso ainda. Esse aqui, né, pra pele clara. E eu acho que a Bruna teve esse cuidado de me mandar os pro meu tom de pele. Ela não mandou os outros dois, que eu acredito que sejam pra pele negra, né? O que também... Ô, Bruna, tu vai mandar, tá? Porque eu vou usar na mesma modelo e eu quero usar como blush. Tu faz favor, tá? Obrigada de nada. Tira, gente, tadinha. Se eu pedir pra ela, ela me manda no mesmo dia. Mas é que, né? Eu não tinha visto que eram dois Marmalade, mas quero ver as outras cores. Porque eu vi nas modelos que eles postaram lá no Instagram da marca, gente. Ai, e como blush, realmente, eu sou metida. Eu uso como blush, eu uso como sombra, eu não quero nem saber. Olha isso, gente. Meu Deus, muito, muito maravilhoso. Né? Esse aqui, ele é um rosa, um pouco mais champanhe. Na verdade, ele é um champanhe com fundo mais rosado, né? Na minha percepção. Tem bastante pérola rosa e pérola cristal. E ele tem esse fundo mais rosadinho, tipo um rosinha... Um rosinha meio... meio bebê. Não, não é bebê. Um rosê. Rosê. Não rosê é bebê nada, tá? Rosê bebê é muito frio. Um rosêzinho. E ficou muito linda a cor. Olha aqui. Vocês já viram o swatch, mas... Ai, sério, tô apaixonada. Não sei qual é o meu preferido, tá? E eu acho que eu faria... Ai, não sei. Não sei. No final eu vejo se eu vou retocar pra deixar tudo mais igual, mas agora a gente vai para o... Pó! A Bru lançou uma nova cor de Eye Powder. Eu tenho já as outras cores e agora a gente tem a cor Light, que é pra quem é bem clarinha, tipo eu, tá? E aqui ela me mandou também um Translucente novo. Translucente. Porque o meu tinha acabado faz um tempão. Acho que ela lembrou, hein? Obrigada, amiga. E, gente, é assim, simplesmente um dos melhores pós que eu já testei. Não é porque minha amiga tá... Testa, compra, tal, ou vai numa loja, prova. E aí tu me fala. O pó é super fino, ele é macio, é veludado. E, assim, no mercado nacional, pelo menos, são poucos os pós que eu gosto tanto quanto esse. Na verdade, eu não me lembro de ter algum pó no mercado nacional que eu gosto tanto quanto esse, tá? Então, assim, rasguei a seda mesmo, mas é... Trago verdades. E, assim, o que eu mais gostei é que a embalagem vem com esse tipo de dosador aqui que tu torce pra um ladinho e torce pro outro e aí não tem tanto desperdício de produto, tu consegue fechar o pó, sabe? Não é aquela coisa que tu vai abrir e aí vai sair pó pra tudo que é lado. Ó, assim. Tá abertinho. E aí eu giro pro outro lado. Fechadinho. Só sai o pó que tá aqui, que eu não vou botar pra baixo porque ainda tem. Eu não quero desperdiçar porque maquiagem não é barata, né? Vou tirar aqui os vinquinhos do meu rosto e vou aplicar com um pincel menor o Eye Powder Light. O Eye Powder tem uma proposta um pouco diferente. Ele é um pó específico pra área dos olhos. Ele tem micro, 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 micro partículas de brilho que refletem a luz e aí dão aquele efeito soft focus que é justamente de dar uma disfarçada e uma suavizada nas linhas de expressão, na textura da pele e em qualquer marquinha, né? Que tenha profundidade ou relevo no rosto. Então, quando ele entra em contato com a luz, é aquela história. Rebate a luz e como ela é muito micro não é a mesma partícula que um iluminador, por exemplo dá esse efeito de disfarce óptico que é muito bonito e que, por isso que eu falo assim esse tipo de efeito nessa qualidade que eu não tenha testado que óbvio, né gente eu não testei todos os pós do mercado nacional eu só conheço da Bruna, entendeu? Então, por isso que eu falo que realmente esse é muito maravilhoso. Na Gringa tem outros a gente sabe lá, né? Tá muito mais à frente do que a gente aqui mas aqui eu realmente não conheço inclusive se tu conhecer tu me fala porque eu gostaria muito de conhecer gostaria de testar porque é produto bom que a gente tem que conhecer, né? Pó translúcido que eu já conheço mas só pra selar aqui o resto do meu rosto tô sem blush, tá? por isso que tá essa divisão aqui no contorno eu já vou aplicar um blush que eu não queria aplicar com a pele molhada eu quero que o blush não tenha tanto protagonismo, né? na pele vou aplicar o meu ser o nosso blush bem garota desse lado aqui eu não sei se vai ficar tão bom porque ele é um pouquinho mais frio mas acho que vai sim o iluminador, né? um pouquinho mais frio e é cintilantezinho então vai misturar bem e desse lado aqui acho que vai ficar ótimo porque o iluminador também é rosinha na verdade o bem garota ele é um salmão, né? ele não chega a ser rosa o torrosa chiclete sim que é bem rosinha então ele fica bem neutro assim normalmente com qualquer iluminador e ele tem as duas temperaturas de brilho tanto partícula fria quanto quente por isso que ele dá certo pra muita gente, todo mundo ama tá esgotado inclusive, tá? o bem garota já estamos providenciando vocês acabam com os blushes gente, é surreal sério, muito obrigada inclusive mas tem na lojinha da minha irmã pra vender tem nos nossos revendedores parceiros a lojinha da Deysia tomara bem na caixa store lá no Instagram daí tu vê o linkzinho da Shopee pra quem quiser, tá? e nos destaques do Instagram da linha que é arrobalinhadudafernandes se não sai quem quiser seguir vai ficar muito feliz em te ter por lá a gente tá sempre postando também os nossos revendedores parceiros tá? não tem no site mas provavelmente revendedores tem então fica a dica aí pra tu já saber às vezes não achou lá vai no revendedor que tu acha olha que efeito maravilhoso lógico aqui o blush ele deu uma disfarçada no iluminador então eu vou retocar mas eu vou retocar como eu sempre retoco o iluminador depois de selar a pele que é com a bruma temos aqui o Find Glow bruma fixante que foi um relançamento e gente olha os detalhes na tampa beleza em mudar ai muito bonitinho né dá um dó não vou jogar fora aqui tem também em relevo a logo ai amiga sério que capricho que cuidado ficou maravilhoso Find Glow é uma bruma fixadora multifuncional com partículas peroladas que além de fixar e iluminar sua make promove hidratação imediata ação remineralizante e desintoxicante contém pantenol conhecido por sua ação hidratante regeneradora e suavizante combinado com aquasalina que auxilia de forma eficaz na reposição de sais minerais e desintoxicação da pele hipoalergênico e dermatologicamente testado essa embalagem também tá riquíssima adorei isso aqui adorei que é transparente é o próprio produto né fica em evidência e aí como que eu faço né vocês já viram mil vezes mas pra quem não viu ai que delícia esse cheiro meu Deus gente que cheiro bom um cheirinho de fruta pêssego talvez não sei não é pêssego só sei que é muito bom muito bom e eu amo bruma você sabe o jato tá ótimo tinha um outro fix da Bru que o jato tava bem forte assim bem direcionado então às vezes negava uma agredida mas aí ela mudou isso logo depois e agora nos novos né nos novas embalagens também já tá com esse pump mais sensível e aí tu consegue dosar bem o jato mas muito cheiroso e ela tem brilhinhos né vamos ver aham tem tô vendo vocês conseguem ver será gente deixa eu tentar mostrar pra vocês será que vocês conseguem ver aqui na minha testa acho que sim né e aí vou retocar vou usar o Lily tá que eu achei que ficou mais combinativo com o meu blush e vou retocar com um pincelzinho enquanto a bruma tá úmida na minha pele que aí a gente não só tem mais intensidade como tem mais durabilidade também enquanto ela tá úmida tu só dá batidinhas não pode arrastar senão tu vai tirar o produto do lugar aí depois tu esfuma vem faz movimentinhos circulares pra dar aquele xablau final de acabamento como eu não sou boba nem nada eu vou fazer aqui ó um concavinho eu tenho umas fotos pra tirar aí eu já fico pronta né bem beautiful bem pretty vou só dar uma profundidade aqui no côncavo com o hula da Benefit côncavo esfumado eu vou pegar o Lily e com o dedinho mesmo eu vou aplicar no meio muito lindo né gente meu Deus do céu então já sabe né tem um iluminador assim par não é só um iluminador tu pode usar como sombra também tanto cremoso quanto em pó fica belíssimo e fica bem harmônico né que o glow fica todo igual aí eu vou só esfumar a bordinha pra não deixar nenhuma marca e ah eu tô deixando a minha sobrancelha crescer viu gente então não repara se ela estiver meio despantelhada assim porque realmente é necessário né faz parte do processo e aí no meu cantinho interno eu vou aplicar o tulipa pra iluminar bem aqui ó olha que efeito lindo que dá voltei cabelinho seco apliquei um cílio postiço bem bafônico nem vou falar referência pra vocês porque são dois tá um cílio que eu misturei aqui apliquei um lápis aqui pra contornar a boca esse que eu usei o da Mariana Saad o Baby Lips que eu gosto bastante e aí eu peguei aqui ó esses cinco glosses da Mari que eu ainda não testei junto com vocês recebi já tem um tempo aí tava esperando né a gente testar junto você sabe que eu gosto de testar as coisas então e antes de eu fazer o swatch eu vou aplicar com vocês esse Nude Me que tem uns brilhinhos aí acho que vai combinar com a cor do lápis né ó esse é o Nude Me os brilhinhos dele gente são bem sutis mas ficam muito bonitos assim tipo no sol sabe deve dar um efeito maravilhoso só que é assim ó como o resto do meu iluminador tá um pouco mais claro eu vou tentar colocar um pouquinho desse Lust essa aqui já é a Nude Me ela tem o mesmo fundo né que é esse fundo mais quente mas ela tem mais brilhinhos vocês conseguem ver que é que eu apliquei primeiro aí temos a Sunset que é essa lindona que eu acho que é minha preferida que eu só não apliquei porque eu achei que não ia casar tanto com o restante dos iluminadores mas essa tá lindíssima fazer um look assim bem bronzeado vai ficar show e por último o Glossy Berry que tem um tom de rosa com um pouquinho de vermelho muito bonito nossa lindo demais e ele tem uns brilhinhos bem discretos também tipo na mesma vibe do Nude Me que é esse aqui e vamos finalizar esse vídeo então quero saber o que vocês acharam da maquiagem bem glossística bem iluminada bem deusa da luz da luminosidade sobre os glosses não tenho nada a acrescentar além do que eu já falei muito bons a textura tá muito gostosa eu gostei muito da seleção de cores acho que vai ter cor pra todo mundo então Mari arrasou e vamos ver o preço ele custa R$57 em média e agora tá na promo tá mas nem vou falar porque promo muda mas enfim o dia que eu tô gravando esse vídeo né assim R$57 sinceramente eu acho caro tá mas é um gloss bom é um gloss bonito eu compraria todas as cores mas acho que dá pra te encontrar por menos beleza não é negável que são lindos tá gente eu tô pensando mais na questão econômica mesmo e pra finalizar com relação a coleção da Bru os pós estão Face Powder R$69,90 e Eye Powder R$74,90 também não são pós baratos né porém vem muito produto aqui tá 20 gramas de pó é bastante coisa principalmente pro Eye Powder a grama vai sair em média R$3,74 mas é um preço que honestamente gente de verdade assim produto de pele é uma das coisas que eu acho que a gente mais exige qualidade tecnologia e acabamento e esse produto entrega tudo isso então como eu comparo ele com pós internacionais com pós gringos que são bem mais caros eu ainda acho o custo benefício dele maravilhoso mas não não é um produto baratinho os produtos da Bruna eles são mais voltados pra profissional não pra maquiador profissional mas pra acabamento profissional pra quem curte aquela maquiagem mas assim pele perfeita mesmo com acabamento perfeito e é isso que eles entregam então eu acho que vale muito a pena tá agora falando dos iluminadores deixa eu ver aqui que eu não sei o Flash em Bloom tá R$64,90 mesma coisa é um iluminador lindíssimo muito bonito com acabamento muito maravilhoso a embalagem é linda toda a identidade é bonita mas não é baratinho existem outros iluminadores no mercado mais baratos que são muito bons existem porém nessas cores aqui não sei eu acho que o mais próximo que eu acharia de rosadinho seria o da Mari Maria que eu não me lembro se é o Aurora ou o da Letícia de Paula que é o Arrasei nota 0 acho que é que é rosa mas a textura desse da Letícia de Paula é diferente e o da Mari Maria eu não sei se encontra ainda se ele tá em linha ainda mas ele tem menos fixação na pele então é parecido mas não é igual entendeu e o Marmalade também custa R$67,90 e se tratando de um iluminador cremoso com esse acabamento e essa qualidade essa textura na pele pra mim olha podia custar até mais eu compraria de verdade não é porque a Bruna é minha amiga o produto é muito bom todo mundo que testa gente não é eu que tô falando só né todo mundo que testa o Marmalade se apaixona e não é à toa porque ele tem muita qualidade então assim de todos aqui cara esse aqui pra mim é um dos mais tipo entre aspas baratos porque ele é realmente muito bom e eu não conheço no mercado nacional algo parecido com ele a Bruma R$69,90 a gente sabe que ela tem pantenol tem ativos né que vão ajudar a manter a hidratação e cuidar da pele é muito cheirosa muito gostosa também não é uma Bruma baratinha existem outras mais baratinhas mas a qualidade dessa realmente tá sensacional o sensorial dela na pele o jato toda a questão do cheiro que tá muito gostoso esse glow que ela deixa na pele que a mica também é bem suave eu gostei muito tá tudo aprovado gente do gloss ao pó eu não tenho o que falar né eu até esqueci de fazer um baking com vocês pra gente botar bastante pó porque eu não tenho mais feito muito baking então por isso que eu não fiz mas seria bom pra gente poder ver né o efeito do pó mais acumulado assim depois de esfumar como é que ficaria mas assim como eu falei já os pós eu já tinha testado eu conheço a fórmula desse primeiro vídeo que eu falei pra vocês não mudou a fórmula foi só uma questão de adicionar cor e a repaginação da marca mesmo né então assim já conhecia já sei da qualidade cara muito amor a Bruna realmente assim deu o sangue eu sei o quanto ela se dedicou pra repaginar pra relançar a marca e pra trazer toda essa qualidade gente assim como quem desenvolve produto pode falar pra vocês não é nada barato tá nenhum desses processos aqui nem embalagem nem cartucho nem matéria-prima o dólar tá altíssimo então enfim a gente tem que considerar que o mercado nacional tá evoluindo realmente muito mas o que é produzido aqui no Brasil né o que não vem da China custa mais caro e aí o custo final do produto realmente é diferente do que um produto que às vezes a gente importa da China já vem prontinho e a gente só coloca a marca né que no Brasil só muda embalagem enfim que também acontece tá tudo bem mas é uma outra proposta de produto né enfim quero saber o que vocês acharam se vocês gostaram de algum produto e qual deles assim tu compraria sem dúvidas qual foi teu preferido tá bom se tu já testou algum conta aqui embaixo como é que foi a tua experiência qual é o teu tipo de pele o tipo de clima de aí de aí é ótimo daí onde tu mora tá bom um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo tchau tchau